DJ Victor De naveira vou partir pro peão E as cretinas já vem na maldade Violeta na cidade igual patrão Só cordão de 18 que late Elas gostam da minha condição Tô bem chique, elegante nos trajes Picadilha tipo de marrudão Mas a mente só carbura arte E a fumaça calma os vilão Na favela nós só fuma hachi Bola acende e subiu mais um balão De conquista pra comunidade E os menor da favela tá firmão Progredindo só de espaçonave Elas batem com a bunda nos gravão Tequila em Marola a vontade E a favela venceu nós sorriu E os menor raleja a Tati Nave Tem a F, tem a CB 1000 Cheia de canção nesses escape E acelerei bem forte e sumiu Na garu com mochila na chave Revelação pra todos que viu E os menor pedalando de bike E a favela venceu nós sorriu E os menor raleja a Tati Nave Tem a F, tem a CB 1000 Cheia de canção nesses escape E acelerei bem forte e sumiu Na garu com mochila na chave Revelação pra todos que viu E os menor pedalando de bike 20 e 20 lancei um motorzão Bate forte não tenho saudade Vejo só mais quanta evolução Tá no D com a fumaça do rachê E os fraude buscando opção O blindado da meca é destaque Ensinei os menor a fazer canção Os ale virou celebridade Sexta-feira chegou vou pro magrão A jack de maçã já faz parte Red Bull acertei no Perrion Já faz tempo que chutei o balde Ela liga em busca de diversão Tá querendo os pirata de Marte Pisa forte acelera o foguetão BBR combina com Nike Sexta-feira chegou vou pro magrão A jack de maçã já faz parte Red Bull acertei no Perrion Já faz tempo que chutei o balde Ela liga em busca de diversão Tá querendo os sócios de Marte Pisa forte acelera o foguetão BBR combina com Nike Com Nike Com Nike BBR combina com Nike 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 De nave A favela venceu nós sorriu E os menor a lé já tá de nave Tem a F, tem a CB 1000 Cheia de canção nesses escape Acelereiro e b-porta sumiu Nagaro com mochila na chave Revelação pra todos que viu E os menor pedalando de bike A favela venceu nós sorriu E os menor a lé já tá de nave Tem a F, tem a CB 1000 Cheia de canção nesses escape E acelereiro e b-porta sumiu Nagaro com mochila na chave Revelação pra todos que viu E os menor pedalando de bike Revelação pra todos que viu E os menor pedalando de bike DJ Victor De naveira vou partir pro peão E as cretinas já vem na maldade Violeta na cidade igual patrão Só cordão de 18 que late E elas gostam da minha condição Tô bem chique, elegante Nos tragem